Oi gente! O vídeo de hoje é sobre como lavar o cabelo corretamente. Eu parei pra pensar que eu não tinha um vídeo assim aqui no canal e esse é um tema muito importante porque se você não lava o seu cabelo do jeito certo você pode estar atrapalhando o crescimento saudável dele, você pode deixar ele mais ressecado. Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas muito práticas que fazem toda a diferença na hora da lavagem do cabelo. E o nosso cabelo cacheado, crespo, ondulado, ele tem um jeito diferente de lavar, né? E muitas meninas passam pela transição capilar, né? Começam a voltar a usar o cabelo natural e já nem sabem mais como cuidar, né? E às vezes cuidados básicos como lavar o cabelo geram muitas dúvidas. Se você gosta de vídeos assim, de dicas práticas, clica aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e me conta aqui nos comentários como que você lava o seu cabelo. Me conta se você segue ou não essas dicas, se você tem alguma outra dica legal. Vamos interagir aqui nos comentários porque o YouTube só notifica quem engaja, quem interage. Então pega todas essas dicas, anota tudo aí e compartilha também esse vídeo com todas as suas amigas. Seguinte, uma dica muito importante é fazer um pré-xampu. O que seria o pré-xampu? Existem produtos específicos pra isso, né? Que são só pré-xampu. Mas eu diria que não precisa ser um produto específico. Você pode usar um condicionador. Ali no banho mesmo, você vai, né, molhar o seu cabelo e vai aplicar um pouco de condicionador. Principalmente ali do comprimento até as pontas, né, vai começar a enluvar o fio. Você pode fazer isso também, às vezes, com uma máscara, enfim. É mais só pra dar aquela emoliência pro cabelo, deixar ele preparado pra receber o xampu. Porque muitas vezes você já vem aplicando o xampu de cara e isso vai ressecar ainda mais o seu fio, deixar ele ainda mais embaraçado. O pré-xampu também pode ser uma humectação. Pode ser uma humectação noturna, pode ser uma humectação rapidinha que você faz 15 minutos antes do banho. Só com óleo ou com óleo creme. Tanto faz. Pode ser uma humectação também, viu? E aí você vai enxáguar essa humectação. Enquanto você enxágua, você tem que desembaraçar o fio. A hora do pré-xampu, seja com condicionador, seja com uma humectação, sei lá como você vai fazer. É a hora de você desembaraçar o seu cabelo. Se você não desembaraçar o seu cabelo antes de aplicar o xampu, vai virar um bolo. O seu cabelo vai embaraçar muito mais, pode fazer muito mais nó. Não é legal. Então sempre desembaraça o cabelo. Às vezes, eu vou confessar uma coisa com vocês, nem sempre eu faço pré-xampu, viu? Nem sempre dá tempo, nem sempre eu tô com paciência. Mas eu sempre, sempre, sempre desembaraço o cabelo antes do xampu. Porque faz muita diferença, gente, sério. E às vezes só de você molhar o cabelo, né, ele já vai tá ali com o creme de pentear, né? E você vai desembaraçando, mesmo que você não tenha tempo de fazer o pré-xampu. O pré-xampu é o ideal, tá? Pro seu cabelo não ficar ressecado, mas sempre desembaraçar o cabelo, tá? Pega essa dica. A próxima dica é você ir aplicando o xampu. O xampu, gente, ele vai diretamente na raiz. Você não vai ficar aplicando o xampu primeiro nas pontas. Porque o nosso couro cabeludo é o que mais precisa de limpeza. Então você vai aplicar o xampu na raiz, fazer movimentos circulares. Porque também já vai ajudar no crescimento, né, ali o movimento circular. Massageia bastante e certifica de que todo o seu couro cabeludo recebeu o xampu. Porque às vezes a gente aplica o xampu só aqui em cima. E não aplica no meio da cabeça, não aplica na nuca, que também é muito importante. Aqui do lado. Então eu sempre aplico o xampu umas três vezes. Eu venho aplicando aqui em cima, depois aqui no meio e aqui na nuca. E aí só depois que você vai descendo o xampu pro comprimento. Eu nunca aplico o xampu diretamente no comprimento do fio. Só quando eu sinto que o cabelo tá com um acúmulo, assim, de produto. Tá precisando de uma limpeza mais profunda. Mas normalmente eu só vou pegando o que tá ali na raiz e vou levando pras pontas. E faço uma massagem, assim, mais de boa, sabe? Depois você tem que enxaguar bem. Isso é um ponto muito importante. Porque qualquer acúmulo de produto que fique ali, de xampu, enfim. Pode acabar atrapalhando no crescimento capilar, né? Porque vai gerando aquele acúmulo de produto no couro cabeludo. E vai entupindo os folículos capilares. Então enxagua muito bem. Até na hora de enxaguar, eu continuo fazendo a massagem com movimentos circulares. Depois, pra aplicar o condicionador, eu tenho um truque que eu sempre faço e faz toda a diferença. Eu retiro bastante o excesso de água do cabelo. Porque às vezes você tá ali no chuveiro, né? E o cabelo tá bem molhado ainda. Você já vem aplicando o condicionador. E eu sinto que o condicionador não penetra muito bem no fio por causa da água, né? Ele acaba diluindo muito. E eu sinto que perde um pouco o efeito do condicionador, sabe? E aplico muito condicionador. Gente, eu aplico muito mais condicionador do que xampu. E essa também é uma dica muito valiosa pra nós cacheadas, crespos e onduladas, né? O nosso cabelo tende a ser mais ressecado. Aplicar mais condicionador do que xampu é algo que sempre tem que tá na sua rotina, sabe? Muitas vezes eu peço dois xampus e um condicionador. Porque eu sei que o condicionador sempre acaba mais rápido. Outra coisa, se você for aplicar uma máscara de tratamento, a máscara vem antes do condicionador. Sempre essa sequência. Xampu, máscara e depois condicionador. A não ser que você não vá usar máscara, né? Aí é xampu e condicionador normalmente. E por que isso, né? Porque o condicionador, ele fecha e sela as cutículas. Então esse tem que ser o passo final. Sua cutícula vai tá ali aberta depois do xampu. E aí você vem com a máscara, com os tratamentos, enxágua e depois aplica o condicionador pra selar e fechar as cutículas. E a aplicação do condicionador, geralmente eu começo aplicando nas pontas. Eu massageio bem. E eu gosto de amassar o cabelo. Porque eu sinto que eu ajudo na definição também dos cachos, sabe? Eu vou amassando e ativando a memória do cabelo e eu sinto que o condicionador penetra melhor no fio. Faz muita diferença. Você pode até ficar ali de cabeça pra baixo, né? No chuveiro. Ou não também. Só ir amassando até eu sentir que o cabelo sugou bem o condicionador. Que ele já deu aquela desmaiada, aquela emoliência, sabe? Então o condicionador não se deve aplicar na raiz, diretamente na raiz. Da mesma coisa com creme de pentear, né? Você não aplica creme de pentear diretamente na raiz. Não tem necessidade. E nem faz bem, né? Porque pode acabar entupindo couro cabeludo, gerando caspas, enfim. Depois é o próximo passo de enxaguar bastante. A mesma coisa do shampoo. E agora principalmente no condicionador, né? Porque às vezes a gente acaba deixando resquícios ali na raiz. Então enxaguar bem faz toda a diferença. Ana, mas eu quero deixar um pouquinho do condicionador no cabelo. Se for um produto liberado, um produto que é indicado deixar no fio, você pode sim deixar, né? Um pouquinho. Mas eu gosto de enxaguar bem, exceto quando vou fazer aquelas finalizações com condicionador, né? Que é raro eu fazer também. Mas tem vídeo aqui no canal, caso vocês queiram ver. Aí é outra história. Mas no geral, eu enxago sempre muito bem. Pra não correr o risco de entupir os folículos capilares, algo assim. E agora uma dica bônus. É pra quem quer evitar o frizz em excesso no cabelo. Ao invés de você vir com a nossa famosa toalha, você pode vir com uma camiseta de algodão ou um tecido de algodão. Porque vai evitar o frizz. A toalha, por ser mais feupudinha, né? Por causa do tecido dela. Às vezes acaba roubando muito a umidade do fio, gerando mais atrito, né? Então, se você quiser, você pode usar uma camiseta de algodão, um tecido de algodão. Porque ajuda aí nesse ponto. Não é algo que eu costumo muito fazer. Mas eu acho que é uma dica bônus aí pra vocês colocarem em prática também. Para, para, para tudo. Uma dica que eu lembrei agora. Falei, gente, eu tenho que gravar pra inserir aqui no vídeo. Lavar o cabelo na água fria, gente. Sério, não lavem o cabelo na água quente, morna. Porque isso acaba ressecando o fio. Fora que nem faz bem até pra nossa pele, né? A água quente pode fazer com que a pele fique mais oleosa. Então, sei lá, se você quer tomar o seu banho quentinho, lava o seu cabelo antes ou depois no tanque, na água fria. Gente, direto eu lavo o cabelo no tanque e é ótimo. Ou então a gente vai naquele banho gelado mesmo. Evitem ao máximo a água morna, quente. Porque não faz bem pro cabelo. Me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você já faz. Ou você conheceu agora. Enfim, vão compartilhando mais dicas aqui nos comentários. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!